Senhor Presidente, eu venho aqui declarar meu voto, o voto fechado pela bancada do PSDB. E, Presidente, eu não faço isso e a nossa orientação não foi uma orientação ideológica. O nosso partido, o Partido da Social Democracia Brasileira, sempre esteve ao lado da boa gestão, da responsabilidade fiscal e também das privatizações em setores e em momentos que isso liberava o Estado para priorizar as áreas de sua função, que é a prestação de serviços básicos à população. Por isso, Senhor Presidente, a nossa orientação aqui não é ideológica. Nós votamos contra porque entendemos que esse projeto não atende aos interesses do Estado do Rio de Janeiro. Nós não concordamos em dar um cheque em branco a um governo que hoje não goza mais de nenhuma credibilidade. Acho que a autorização dada aqui hoje será inócua. Primeiro, como podemos nós autorizar a venda do maior ativo do Estado sem nenhuma salvaguarda em defesa dos interesses da população? E como podemos também autorizar a venda do maior ativo do Estado em contrapartida a um empréstimo que sequer está assegurado? Porque, como foi dito, para esse empréstimo ser liberado, faz-se necessário a aprovação no Congresso Nacional de uma alteração na Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, população do Estado do Rio de Janeiro, a aprovação hoje, que foi dada por essa Assembleia, a esse projeto encaminhado pelo Poder Executivo, não garante os salários em dia dos servidores. Não garante que o Estado do Rio de Janeiro sairá da crise. Não garante que nós paremos de padecer esse longo e doloroso declínio que, ora, somos submetidos. Por isso, o nosso voto negativo. Esse acordo que está em cima da mesa não fecha a conta. E lamento que, nesse momento, o governo, na discussão que tivemos hoje no Colégio de Líderes, sequer tenha tido a dignidade de encaminhar seus representantes para defender as suas posições. Por isso, a bancada do PSTB fechou questão e votou contra, em defesa do Rio de Janeiro, e contra um governo que não pode mais governar o nosso Estado, pois perdeu as condições morais para tanto. Obrigado, Sr. Presidente. Esse é o meu voto. E encaminho ele completo por escrito, por questão do tempo, à mesa diretora para que possa ser publicado.